Chegou as peças que foram pedidos pelo Mercado Livre, um Core i5, uma placa-mãe para suportar no H510MH e 8GB de memória RAM. Enquanto isso, o gabinete, eu literalmente lavei esse gabinete, estava secando lá fora. Agora vamos, enquanto isso, montar aqui as peças. Peguei a placa-mãe e já fui colocando a memória RAM de 8GB. A memória é simples, aqui não tem RGB não, tem entrada para SSD M2, bacana, mas eu não vou usar ele agora. Vamos colocar aqui o Core i5 de décima geração, esse aqui é o 10400F, ou seja, precisa de uma placa de vídeo, ela não tem vídeo integrada, ok? Preste atenção nisso. Agora o momento que a Globo perdeu, olha só a desenvoltura, olha, é uma mentira né pessoal, claro que eu não derrubei o processador Core i5, que foi toda uma montagem, a internet tem muito disso, vocês tem que ficar prestando atenção nessas coisas. O processador estava quietinho aqui, só rindo, e eu também. Continuando aqui pessoal, vamos colocar o processador. Ah, você não tira a capinha? Claro, aprendi com o Felipe no curso dele, o curso estava grátis, aproveitei para pegar, gostei, curso top. Se você quiser, ela está lá na Udemy, o Felipe. Beleza? Agora a gente vai colocar aqui muito cuidado, muita atenção, sem tremer. E aqui eu já peguei errado o processador, porque os dentinhos estavam tortos. Como eu estava gravando com uma mão e a outra mão não tem duas mãos, então eu tive que voltar o processador aqui, pegar do jeito certo. E esse é o momento de tensão, aquele momento que a gente vai tremer as bases aqui, mas deu certo. Opa! Calma, não explodiu nada não, porque não está ligado em nada, como é que vai explodir alguma coisa aqui? E aqui, vou fazer do jeito que ele falou, vou colocar a capinha aqui, ela vai pular sozinha, só que ela pulou no lado errado, ela pulou me atrapalhando aqui, deu uma raiva. Mas deu certo no final, consegui encaixar direitinho, ficou perfeito. E aí vamos colocar o cooler, que é outro momento, detalhe, que você usa essa passa térmica aqui. Bom, para garantir, eu coloquei a minha passa térmica. E aí, vamos no momento de tensão também, que a gente pensa, vamos, vai quebrar a placa-mãe aqui nesse momento. Mas não quebra não, tá? Faz um pouquinho de força aí e escuta o clique. Tem que escutar o clique. E aqui deu tudo certo, só alegria. Agora não esqueça de ligar a energia, viu? Já tem gente que cesse aí depois de clonoliga, esquenta a placa-mãe. Continuando. Agora sim, agora a gente vai finalizar. Vamos pegar o famoso gabinete que estava lavado. Até o gato foi cheirar o gabinete, porque estava num lugar lá que realmente estava... Mas deu tudo certo. Não esqueceu o cheiro. Terminando aqui com o secador, para garantir que não tinha nada molhado aqui, né? E aqui a gente fez um primeiro start para a vida. Vamos ver se essa placa-mãe está ligando, pelo menos. Vamos ver se pelo menos ela vai dar um inicio dela e eu percebi que ligou. Mas faltam umas coisinhas aqui. O que falta aqui, pessoal? Vamos ver se você sabe. Um, dois, três... Isso mesmo, você acertou. É a placa de vídeo. Tem que ter a placa de vídeo. Não vai dar vídeo se você não pôr a placa de vídeo nesse processador, ok? A placa-mãe até tem a entrada de vídeo, mas o processador não tem integrado. Então você tem que pôr a placa de vídeo. Se liga nessa parte aí também. E aqui finalizando, né, pessoal? Tive que trocar a placa de vídeo. Eu não sei por que a placa de vídeo que veio não foi compatível, mas eu tinha uma outra aqui. Mesmo D, marca diferente e mesma versão GT 2.10 funcionou certinho. Fiz aqui uma pressa de cola quente aqui, pra dar aquela segurada nos botões. E finalizando agora, eu já liguei pra testar. Já instalei o sistema no SSD. Funcionou, pessoal. Gostei demais dessa máquina. Ela ligou muito rápido. Não é possível que ela ligou rápido. Eu vou desligar totalmente e ligar de novo. Porque não tá normal. Será que ela tá vibernada? Não. Aí eu desliguei. Falei, vou fazer de novo. Desliguei ela totalmente. E tampei a parte de trás. E já falei, agora eu vou ligar. Vamos ver se ela tá tão rápida mesmo. Conforme na primeira vez que eu liguei. E realmente ela tá muito rápida. Pessoal, valeu a pena demais no investimento. Com certeza o cliente vai gostar. Ele vai usar para empresa. Então vai ser documentos. Vai ser o programa deles lá da Pet Rural. Então vai ficar top. Beleza? Vai. Se você quiser saber mais sobre isso. Agora vem um momento merchan. Enquanto eu mostro que ela tá muito rápida. As peças que eu comprei desse computador. Estará na descrição desse vídeo. E eu vou pedir para vocês. Não esquece. Se inscreva aqui no canal. Que eu tô trazendo muitas dicas. Sobre esse tipo de conteúdo. E eu vou pedir.